Equipa basquetebol Betila recolha pontos tolú, já foi enralá com a equipa MBC e a praia Timor-Leste, que apriam o Rua do Nulo, Ressinruá. Jogo primeira parte, fina rua, equipa Rua Alokeras, expressão, mamalo. E a jogo na equipa vôleibol Betila, até esfarda, cor-multi, no equipa MBC, até esfarda, cor-mean. Jogador equipa MBC, já alokeras, expressão, mas jogador equipa Betila, no fácil debes, que dehetama bola vôleibol Betila. Também o oportunidade dehetama bola, treinador equipa Betila muda ritmo jogu, que de troca jogador balu, que dehala pressão, no muda táctica, que de lança bola sur, vôleibol Betila. E o serviço a motos jogador equipa Betila, nebe o vontade, alokeras, para jogador equipa MBC. E o serviço a motos jogu, no equipa Betila lidera jogu, nem usá-túr o técnico, no tática, nem usá-túr o líder do ponto, do ponto, do Rua Alokeras, contra Tolunulu. E o serviço a motos jogu, contra Tolunulu, no equipa MBC, mas a carrega do Nipon, nem usá-túr o oportunidade, o projeto de árbitro houve a bitum o de fosinal catac jogo remata o portanto o 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 Tchau, tchau, tchau.